A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br Boa noite, começa agora o Expresso Regional com as principais notícias dessa quarta-feira. Um homem de 28 anos procurado pela justiça foi preso na manhã dessa quarta-feira em São Lourenço do Sul. A Brigada Militar localizou o endereço correto do indivíduo por meio de uma denúncia anônima. Entre os registros, o homem possui 70 ocorrências policiais por prática de diversos crimes, como 41 ocorrências por furto, 12 casos de lesão corporal, 10 situações de ameaça, 3 casos de roubo, 2 vezes acusado de receptação, tráfico de drogas e homicídios. Os policiais militares realizaram as buscas por meio de câmeras de vídeo monitoramento realizadas pela Sala de Operações de São Lourenço do Sul. Ele foi encaminhado ao hospital e à delegacia de polícia para o registro da ocorrência e também os procedimentos legais. E o Ministério da Saúde informou que uma nova versão do sistema ESUS, Atenção Básicas, estará disponibilizada aos gestores do Sistema Único de Saúde. Com a atualização, os pacientes vão passar a receber notificações de consultas agendadas em unidades básicas de saúde pelo aplicativo da pasta. A nova versão do sistema, segundo o Ministério, também permite registrar as vacinas aplicadas no prontuário eletrônico, permitindo armazenar todas as ações de saúde do usuário em um mesmo local. De acordo com a pasta, o histórico do paciente poderá ser acessado em todos os serviços do SUS que estejam informatizados. Aposentados e pensionistas começarão a receber, a partir de agosto, a antecipação da primeira parcela do 13º salário. De acordo com a Secretaria de Previdência, o depósito será realizado junto com a folha mensal de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, entre os dias 27 de agosto e 10 de setembro, conforme a tabela de pagamentos de benefícios 2018. Não haverá desconto de imposto de renda nessa primeira parcela. Será cobrada apenas em novembro e dezembro, quando for paga a segunda parcela. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com Tenham todos uma ótima noite. Não perca, daqui a pouco, o programa Grenal de Mesa ao vivo. Legenda Adriana Zanotto